A culpa é da saudade Me diz aí, se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia, você beberia Me diz aí, se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia, você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Alô meu irmãozão, doutor Bruno, o melhor me segue A culpa é da saudade, que causa esse sofô Vai saindo pelos poros, me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia, você beberia Me diz aí, se você disse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia, você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Me diz aí, se você disse alguém beijando o amor da sua vida Só pra mim, tava no grau até sair na hora Ela tá gravando e desgravando já faz tempo ó Chegou o ar E nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E um ladrão levou o que era meu E que demos assim Por um lado que dizia, então volta Ela tá gravando e desgravando já faz tempo ó Chegou o ar Chegou o ar E nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E um ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Nem quando ouvi, perdeu E um ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia, então volta Pra mim Fiquei nervoso Pensei nervoso Pensei nervoso Você é diferente Vem lá 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 Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você contra alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem 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 Sinto ciúmes de você Vou te agarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você Não vou deixar você contra alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem 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 Eu tenho tanto amor pra dar também 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 Que é pro boi não ficar em pé Se tem bolão eu tô no meio Se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueira no meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Se tem baquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueira no meio do desmanteio E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Alô, Machado, Mavola, o vaqueiro do destemilho Alô, Paulo, alô, Iago Feitora, vaqueiro diferente Cavalo selado com luvas fora, balança com o rabo, minha vez é agora Bora batisteira, entrega esse rabo na ponta do carro, quero ver E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Se tem bolão eu tô no meio, se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueira no meio eu tô desmanteio Quando tem bolão eu tô no meio, se tem vaquejado eu tô no meio Dançando com a vaqueira no meio eu tô desmanteio E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Seu vaqueiro, raio bisbó, tá voltando pra tecer De todo jeito eu procurei um jeito, mas não houve jeito de me aproximar Nenhuma palavra nesse neck não, um pequeno risco, um simples olhar Não sabe meu nome, não quer aprender, quando o telefona não pode atender Se marcar um encontro, tem um imprevisto E pode vir lá fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás De todo jeito eu procurei um jeito, mas não houve jeito de me aproximar Nenhuma palavra nesse neck não, um pequeno risco, um simples olhar Não sabe meu nome, não quer aprender, quando o telefona não pode atender Se marcar um encontro, tem um imprevisto E pode vir lá fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás Ganhar você é difícil demais, se você fosse parceiro não iria atrás A paz do céu eu conheci Minha vaqueira Ela eu tenho certeza Do jeito que eu sempre sonhei Enfeitiçou o vaqueiro de primeira Cabelos grandes, morena perfeita Olha, foi numa vaquejada que eu lhe avistei Montado em seu cavalo, eu me apaixonei Derruba a boi na faixa, troféu cheque da mão Rainha da vaquejada e do meu coração Derruba a boi na faixa, troféu cheque da mão Rainha da vaquejada e do meu coração Uou, 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 não foi só boi quem deitou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Quando ela piscou o olho, o vaqueiro arreou Olha, foi numa vaquejada que eu lhe avistei Montado em seu cavalo, eu me apaixonei Derruba a boi na faixa, troféu cheque da mão Rainha da vaquejada e do meu coração Derruba a boi na faixa, troféu cheque da mão Rainha da vaquejada e do meu coração Uou, 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 não foi só boi quem deitou Uou, uou, não foi só boi quem deitou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Quando ela piscou o olho, o vaqueiro arreou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Uou, 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 não foi só boi quem deitou Quando ela piscou o olho, o vaqueiro arreou Uou, 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 uou Renome da vaquejada Produções A empresa que faz crescimento do Brasil Renome da vaquejada Produções Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada lembrasse que foi amada E no tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu lhe enchia de amor Por causa de conversinha De fofoca, de amiguinhas Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que ele dê carinho Pra ela foi tudo em vão Nossa amor era tão louco Mas por conversar nos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Mas a lei de Deus não dá Do que se faz a que se paga Essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Nem casal que a mora tem Nem quem ele dê amor E nem quem ele dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Pelos malandros da rua Pelos malandros da rua Pelos malandros da rua Eu tenho pena da cama Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor E deixou livre O seu cantor Lá no bairro onde eu moro Tenho uma mulher morando Minha paixão de por ela O ano está completando Fiquei louco, apaixonado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Eita, porra, o Zé Cabo Mar Cerra os mortos, amiguinho Da sua casa pra mim Os terreiros se encontrando Todo dia lá de casa Eu ouço você brigando Dizendo que eu sou culpado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu te vejo na praça Ou na rua desfilando Com sua roupa ligada Tu por faz curva mostrando Cor do seu é cobiçado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Meu nome dele é Machado Barbosa Vamos embora o vaqueiro Prestemido Ela tem os olhos lindos Com um sorriso tão branco Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Com seu olhar plateado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de te ver Só quero estar te olhando Se eu andar meio que parceiro Se eu andar meio que parceiro Faz eu me deitar pensando Pedacinho de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a toada Vou terminar a toada Que o povo está gostando Falando em mulher nova Que anda se rebolando É lindo o seu rebolado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Alô Yago Coitosa Lá vai gato no grau Murilo atualização É porra de cada lado Alô Yago Coitosa Alô Yago Coitosa Marqueiro desse bebê Bota quase a lei E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha No meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fico ansioso Mas quando eu saí Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Eu não vou te trair Eu não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu moreninha É só teu moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor, meu amor, minha paixão Não fico ansioso Não fico ansioso Não fico ansioso Você não me julgue Não fico ansioso Não fico ansioso Não fico ansioso Eu já não sei o que fazer Eu não sei mais o que fazer Apenas com sua imaginação Eu já não sei o que fazer Eu não vou te dar Eu nunca sei o que fazer E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que vira mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasta meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Olha, tão me chamando de vaqueiro ruim Da rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Mas tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Essa é pra você, meu irmão machado e o avô E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o dia Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro que cai na balada Que vira mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Olha, tão me chamando de vaqueiro ruim Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu não vou levar nada 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 Há quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado de quem não te faz bem Pois o meu coração tá cansado De ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu puder Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Mas veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não dei Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde há ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Dar uma chance pro amor Sem provar o que ainda não perdemos Tô indo pra onde há ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Dar uma chance pro amor Sem provar o que ainda não perdemos Eu, 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 eu Eu, 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 eu... Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito Oh, não tem jeito não 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 Isso é Ramos Mota Em nome da Alcada Produções Alô Cristão Bijo Produções Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, não tem jeito não 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 E eu não sei, não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E diz que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender, encarar teu amor Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Me disse em poucas palavras, por favor entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tava amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tava amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ainda vive em mim Não era pra si, mas foi Agora não tem depois Começou tudo Logo que o sol se trouxe Eu me apaixonei, não dei Você falou pós, eu dei Quando eu vi já era sei Nas dez e um e um e um e um e um e um Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Do seu abraço Correia pra si, mas foi Agora não tem depois Começou tudo Agora não tem depois Logo que o sol se trouxe Eu me apaixonei, não dei Você falou pós, eu dei Quando eu vi já era sei Nas dez e um e um e um e um e um Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Do seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Do seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Do seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Fui pós-a logo Do seu abraço E quando eu notei já era Eu tinha tanto espaço Fui pós-a logo Do seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo Faz tanto tempo Que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes Mas foco por outra mulher Eu não posso fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo Que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes Mas foco por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz E feliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes que eu fui Conta tudo E desisti na hora Tome coragem de perder O medo e provar Que não vivo Vivo pensando que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito mais Eu sinto muito mais infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado Vivo cansado Vivo cansado de vendar Desculpas que eu estou cansado Hoje estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que vende o elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo pra pensar Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Faz tanto tempo Faz tanto tempo que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que me toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui Contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder O medo e provar que não vivo Vivo pensando que as pessoas Sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de verdade Desculpas que eu estou cansado Hoje estou certo Que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que vende o elo de sonhos Que havia entre a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desiste de tudo Refaça os planos Esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos Alô Márcio Costa Meu produtor estourado Diferente dos iguais Eu não me adaptei com a luz Alô Márcio Costa Eu não me adaptei com a luz Condicionado com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Eu não me adaptei com esse tal de metrô E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantado galo que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade Aqui não me acostumir Vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Abra a porteira, vovô Avisa que eu cheguei Eu não me adaptei com esse tal de metrô Vou saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantado galo que sempre me acordou Vou saudade da gota, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantado galo que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão, pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui, não me acostumei Vou voltar pro meu sertão, pra onde eu me criei Abra a porteira, avisa que eu cheguei 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 Abra a porteira